Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo você que é novo aqui no canal Estamos retornando com mais uma gameplay aqui de Kingdom Shell né Com uma ótima notícia né, já a dica é de passar Se você não assistiu o primeiro vídeo né, vou estar recomendando fortemente que você assista Pra você estar conhecendo aí a introdução do jogo né Pausa esse aqui e depois você volta pra lá E a ótima notícia é que se vocês viram no comentário aí do primeiro vídeo né O desenvolvedor falou comigo e disse que vai estar localizando o jogo para o português o mais breve possível Então no caso né, caso vocês queiram Eu posso até estar trazendo a gameplay tudo de novo já em português né Então é isso, se você é novo no canal não deixe de se inscrever Deixe seu like pra não ouvir se você gostou da gameplay Lembrando se você está montando sua máquina game, tem links na descrição com peças Para que você possa estar conferindo sem nenhum compromisso né Essa área do jogo é um pouquinho mais cabeluda, mas vamos lá Essa aqui já começa a entrar com armadilhas né Já é um pouquinho mais Mais apurada Tô gostando muito do jogo né, como eu falei pra vocês Eu tô jogando em off né E já tô um pouco bem mais avançado E tô gostando bastante Sentiu o golpe Tomar cuidado que esses caras batem mesmo irmão E o que eu não posso fazer aqui é ficar perdendo sangue de bobeira Toma aqui a garfada da justiça Embora eu seja meio yokai Tá, aqui ainda não Sempre bom estar se orientando com os maps Aqui já é uma pegada bem Hollow Knight né Nas armadilhas Tá, aqui tá fechado Vou precisar da habilidade dessa área né Que é a nossa Não vou falar não né Pra guardar segredo Como é que me acertou cara Tome Tem que fazer de tudo pra não ficar perdendo muito sangue aqui Sempre checando os locais né Que nunca se sabe Tá, aqui eu destravei Mas antes eu tenho que Tome Tá, aqui essa cabana é depois Tá, aqui é uma escada pra nossa tag Deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo certo Beleza É meio enrolado mesmo Tem que estar sempre consultando o mapa Pra que a gente não possa se perder O chefe dessa área é bem roubadinho né Vocês vão ver Tem que jogar com ele Assim, os mestres tem sangue né Sangue longo E você tem que trabalhar com calma Se for nervoso Olha só mano Ainda bem que eu tinha um Nectar dos Deuses Toma Lembrando que aqui o Os danos de queda são bastante punitivos né Então tem que estar sempre tomando cuidado Dá uma olhada aqui né Como não tem câmera pra baixo Então a gente tem que estar sempre descendo com cuidado Tá, eu não acredito que o rei da montanha faria isso E eu sempre acreditei que ele lhe daria o pessoal a reunir né Silêncio Você ouviu isso? O que eu deveria estar ouvindo? Esse chamado Como eu falei no primeiro vídeo né Que os gnomos né Que são dessa área aqui O que aconteceu pra vocês? Estão sendo controlados né Pelo toque do cajado de cristal Que é um cajado que tá em poder do rei soberano aqui da área né Cheguei É em vão você Vim por aqui né Caminhar por aqui Viajante Algo sinistro tá acontecendo nas cavernas agora Quando a cúpula desapareceu Nosso rei Colocou suas mãos numa fonte de magia proibida O cajado de cristal né O chamado O qual subjulga a mente da pessoa Estranhamente o chamado não afeta todos os gnomos Mas a maioria da minha raça caíram sob sua influência Eu imploro a você viajante Se você encontrar qualquer gnomo Que sucumbiu ao chamado Não Não um ataque né Mesmo que eles sejam agressivos com você né Para defender o domínio aqui do rei da montanha Eles ainda são Meus companheiros né Meus irmãos Ou seja Tem uma conquista aqui né Que é justamente isso Você não pode atacar os gnomos Você esquiva por ele e passa O ataque dele é bem tranquilinho Dá pra esquivar né Tem uma conquista que é você Trabalhar nessa área sem Sem prejudicar nenhum deles Esses inimigos eles ficam em umas posições irmão Que atrapalham Descer devagar né Por causa Para evitar buracos Começar a aparecer alguns inimigos mais chatos Como essa cobra Tome Oh shit Aproveitar que ele sentiu o golpe né Aqui eu volto de novo né Aqui é o buraco Ali tá fechado Então é por baixo mesmo Save são sempre bem vindos né Calma deixa antes de eu ir pra lá Ah aqui tem uma parada Que eu acho que eu não preciso Mas eu vou mostrar pra vocês que é legal Não vou conseguir fazer agora eu acho Ah não me enganei né Que loucura Nós não poderemos resistir por mais muito tempo né A catástrofe expõe o problema que nós temos Enfrentado nessas cavernas A gente não podemos mais permitir né Os apetites insaciáveis da cidade topo né As influências né O rei da montanha não ouve nosso choro por ajuda a mais O barulho da moeda né É o que interessa a ele Como eu falei o rei da montanha ele é bastante ganancioso né No vídeo anterior E ele só se importa sua fortuna né E agora ele se virou com o mesmo poder Daqueles que nos ameaçavam Quando a concha estava intacta Estava intacta né A sabedoria de muitos de nossos irmãos Caíram sobre o controle dele Mas nós Que conseguimos ainda reter nossa sanidade Não podemos tolerar as maluquizes do rei da montanha Nós não precisamos de um rei Sim, sim, uma rebelião Sim, basicamente é isso né Esses aqui ainda estão com a sanidade E a gente vai continuar progredindo Esse gnomo aqui ainda é de boa né Olá Eu sinto algumas pedras preciosas por aqui né Alguns dos meus irmãos sucumbiram ao chamado cajado de cristal E agora Eles não estão por aqui É uma pena se algum deles se machucarem né Eu devo admitir Eu também não tenho sido eu mesmo ultimamente Mas só o que eu quero fazer agora É o que eu mais amo né Que é procurar pedras preciosas E agora você sabe Eu não posso mais ouvir o cajado de cristal O chamado do cajado de cristal Beleza Caraca, eu achei que eu ia cair no espeto irmão Eu já ia reclamar Agora tem essas esqueletinhas aqui perseguidores Tome Isso aqui é uma área bem trabalhosa mesmo No que diz respeito a isso né A cenário São cenários que você tem que trabalhar bastante Aqui mais gnomos né Não ataquem Senão não faremos a conquista Ah tá Aqui tem um Tem um lancezinho Que dá pra gente pular Cuidado com esse snake Cara esse bicho aqui é muito chato Morre Monetas são monetas Ah tem que descer por ali mesmo Deixa eu ver se Vamos por baixo né Provavelmente deve ir por acesso lá em cima Exatamente Que é um lance um pouquinho embolado né Ah ah Coloquei Chamou a escada Vou nem brincar irmão Aqui tem uma armadilha aqui que geralmente eu sempre morro Liberar a área por baixo primeiro Essas caveiras são chatas mano Pode parecer que não mas elas são chatas Caraca mano Nem vi esse cara Mais importante é liberar o acesso né Porque se eu morrer eu volto por aqui E experiência própria eu morria muito aqui né No comecinho aqui Hoje até que a gameplay tá boa Essas caveirinhas não para de vir não Porra Porra Deixa eu ver aqui primeiro né Chup Nectar Eu vou ficar com ele Tá aqui tem um Uma parada de puzzle Esse aqui é um pouquinho enrolado para fazer mesmo Oh droga Oh droga Um desarma o outro mano Oh quase Caraca Agora desarmou tudo Uma hora vai sair irmão Tem que sair Falei Gnome petrificado Manter segredos é um fardo pesado E eu não posso mais suportar Eu me tranquei nessa sala na esperança De que ninguém pudesse me encontrar Aqui só eu e essas paredes Eu espero que as paredes Mantenham melhor o segredo do que eu mantive É um símbolo do infinito né Aqui É gnomos normais são proibidos de entrar no tesouro Mas meu irmão e eu ficamos encarregados de manter o segredo Eu conheço a runa zero e ele sabe o número de voltas Tá aqui é um símbolo infinito né Eu ainda não desvendei esse mistério Com o tempo né Agora tomar cuidado pra eu não cair Porque como não dá pra olhar pra baixo Eu acho que ele tá indo me farmar o novo Porque ele Tem subida aqui Opa Pelo menos eu tô já destravando os atalhos Tá Tá fechado Ok Então vamos prosseguir né Quando eu voltar já tá tudo liberado Não esqueci da armadilha Morri muito nela já Vou mentir pra você não Você de novo? Saia Ou não Me enganei Tinha alguém aqui Parecido com você Roubou minhas coisas Ir Visite meu shopping Talvez tenha algo que possa chamar a sua atenção Show de bola Criatura desprezível Se eu fosse você Eu não conversaria Com os Com os locais né Eu esqueci como é que fala Com as pessoas locais Mas o que é isso? Você parece pálido Mais pálido que o normal É Você precisa de um pouco de sol Ou você vai Ou você vai se tornar pálido né Pelo seu jeito Eu nunca pensei que o coração do demônio Pudesse ser tocado Pelas palavras de um De um monstrinho aqui Um ragamufo Que é da caverna Deve ser o nome desse inimigo aí Caraca mano Que sorte hein Que eu pulei errado hein Ó Uma cagada hein Foi sorte Hoje eu tô com sorte hein Senão eu tinha levado aquele espeto Oh shit Aqui tem mais gnomos né Tomar cuidado com eles Ou não Ah tá Mas eu abri o atalho Ai Caraca Vi logo 3 Vira pra lá Oh my god Não acredito Já começou a dar errado Esse bicho aqui me envenena mano Meu sangue vai embora Deixa Gastar um pouco do veneno De outro lugar não caveira Olha Quase que eu morro mano Era aqui mesmo que eu morri Também Dessa vez Hoje eu tô com sorte Por incrível que pareça Porque geralmente Essas coisas assim Eu não costumo escapar não Joalheiro né Visita É Visitante da superfície De fato Eu sou o joalheiro né O melhor joalheiro Da caverna do gnomo E ouso dizer Do reino inteiro Se você precisa construir Ou reparar um anel Pendante Ou talvez uma tiara Eu estou ao seu serviço Um pendante Com É Com vidro negro Oh meu deus Você sabia que essa pedra É amaldiçoada E proibida no reino Sabia né Haha Não se preocupe Trabalhar com materiais proibidos Não é novo para mim Além disso Esse pendante É o produto Da minha própria criação As vezes Alguma coisa Que eu não entendi Aquela parte ali Eu não entendi Acho que ele falou Para trazer algum material Perdoe minha chatice Vamos ver O que pode ser feito Com seu pendante Trabalhar com vidro negro Envolve riscos especiais Então Eu peço uma taxa especial Tá Aí eu preciso De uma moeda Do gnomo Uma moeda especial Que eu não tenho ainda Aqui eu retorno Para a área Depois Ainda não achei Nenhum aparelho secreto Aqui Estranho Deixa eu ver Pra cá Deixa eu olhar Pra cá Eita Deixa eu vir Vem pra cá Primeiro Indecisões Aqui tem mais um gnomo Querendo me atacar Ferozmente Sim Bastante grana Que a gente vai precisar Depois Pra poder atualizar Nosso negócio Ah tá Esse aqui é amigo Tome cuidado Estranho Existem criaturas Perigosas Aqui embaixo Eu consegui Escapar deles Mas A minha brigada Permaneceu na caverna Se alguém Se alguém pudesse ajudar Meus amigos Antes que eles Tornassem janta Para esses Escavadores Deve ser algum tipo De inimigo Aqui A gente tem uma área Com difícil Visualização O que a gente tem que fazer Aqui A gente tem que destruir As aranhas E salvar os gnomos Que estão perdidos Não sei quantos São de cabeça Ah Eu pulei Pulei não Eu rolei Olha o poder Tomar cuidado Que o pulo deles Aqui É feroz Salvei um Aí ele Entra ali Show de bola Tomar cuidado Só pra não morrer Porque essas aranhas Aqui Um pulo Eu sempre espero Elas atacar primeiro Aí Salvei mais um Dois Dois Três Olha lá Pulou Que sorte Que não pegou Salvei Três Sai devagar Pra não deixar Nenhum Caramba Pra não deixar Nenhuma solta Quatro Cinco Cinco Caraca Nem vi Bom Eu acho que salvei Todos Acho que são seis Vamos lá Ver se é isso Você conseguiu salvar Todos meus amigos Foi daqueles monstros Aquelas criaturas Terríveis Obrigado Estranho Aqui Eu quase esqueci Por favor Aceite Esse token Como É como uma forma De agradecimento Token Um tokenzinho De gnomo Ou seja A gente vai ter que voltar Lá agora No cara Que aí A gente vai atualizar O nosso No joalheiro Show de bola Nosso poder de ataque Percepção Aumentaram Aí a próxima Atualização Bom Faltar Falta A moeda Do gnomo Beleza Agora é só A gente voltar Por aqui Mesmo Continuar A nossa empreitada É Começando a sair Bastante armadilha Do aqui Save Finalmente Chegamos Opa O Nectar Que não tinha Aqui está O Leopold Para vender Caso Perca Lá Explorando Aqui eu posso Mexer Pena que eu não posso Controlar o mapa Analógico Mas aqui a gente Explorou um pouquinho Aqui Show Fechado Vamos lá Que esse mestre Aqui ele é complicado É Requer um certo Cuidado Ah Chuu E aí Vou atacar Ele rapidinho Vou atacar Ele rapidinho Vou Usando logo a magia Para poder Tirar logo Do sangue Dele Mas cuidar Que ele atropela Então Melhor atacar Só quando ele faz Esse ataque Triplo Aqui Que aí Dá um tempinho Que ele solta A bomba Isso aí Lasers Na hora do laser É só Abaixar Exige um certo Cuidado O chefe Daqui Tem bastante Sangue Lasers Só baixar Show Obrigado Por não pegar Quase Sempre Role Não acredite Que vai dar certo Só se abaixar A magia Tá enchendo Evitando ao máximo Lá Porque ele vem Mesmo Se você For lá Ficar muito Em cima Dele Faz questão De atropelar Lasers Lasers Não é um chefe Difícil Só tem Só é Trabalhoso Já está Já está na etapa Final dele Aí eu vou Morri Morri muito Até aprender A lidar com ele Tá Não vai pensando Que foi fácil Não Tá A gente aprendeu Aqui O Orbe da Fúria Deixa eu carregar Deixa eu carregar Deixa eu carregar aqui Minha magia Agora a gente tem Um Orbe novo Aqui não dá nada Que é justamente Isso aqui Uma bomba E agora a gente Vai poder destruir Os locais E progredir Para o hábito Locais Jamais Conseguido Na história Desse Brasil Na história Desse país Save Mais Granas Bom A saída é por aqui Beleza Por baixo Ops Sumiu Né Essa Esse Esse Fantasminha Aqui Também tem uma conquista Parece um cavalinho Eu acho que é um cavalinho Que tem que pegar Para poder dar para ela Aqui Eu ainda não achei Esse cavalinho Durante o jogo Se você vir rápido Aqui você consegue Interagir com ela Aqui está o rapaz Mercador Nessas cavernas Você pode encontrar Um monte de coisas E assim Trocá-las Por Coisas valiosas Beleza Aqui a gente já pode Comprar algumas coisas Chave, tesouro Treasure, key Abre as portas Da sala do tesouro Da montanha Tá Aí eu tenho mais dinheiro 350 Não vai dar Para comprar tudo The leaf of dawn O que é isso aqui Aumenta a minha vida Sustentability Reduz o dano Quando você cai Nos espetos E armadilhas Vou aumentar primeiro O meu sangue Ficou faltando pouco Depois eu volto nele Depois eu volto nele Para pegar esse Passei do mestre Também Nem equipei A inspiração Porque Ai Porque eu tinha Destravado mais um slot Deixa eu ver Deixa eu ver Essa área aqui É nova Para mim Então deixa eu Explorar por baixo Um lugarzinho Safado Essa bomba Ela é muito poderosa Ela dá um dano Bom E depois A gente ainda pode Atualizar as magias Mas ainda vai demorar Um pouco Opa Vou voltar nele Consegui o cascalho Aí eu já saio Com tudo Aqui no L1 Eu estou sempre Trocando as magias Caso vocês tenham Percebido Tem a coisa Que eu preciso Usar O meu tiro Certeiro Caramba Bichinho chato Mas hoje eu estou Indo muito bem Aqui Muito bem Mesmo Falei que não Estava achando Paredes Deixa eu voltar Aqui que o mercador Já está aqui E eu já saio Comprando tudo Esse item Também é importante Principalmente No começo do jogo Que o seu sangue Está pequeno Que aí é bom Que reduz o dano Caso a gente Cai em armadilhas E espinhos Se você é assim Como eu Que de vez em quando Está sempre caindo Em umas armadilhas De vez em quando Se afastar No combo Eu vou lá E taco a magia Que aí já completa Subir aqui o elevador Abrir ali O acesso Explorar bem A área Porque Ali parece ser Uma área Para dois pulos Aqui tem um xadrez Uma peça de xadrez Só jogar aqui Certinho Achei uma de 5 Tá aqui Deixa eu ver se tem Alguma coisa Bloqueada Ali Para poder Destravar Opa Não Acho que não Pô Tu ficou aí Tocou mauzão Não é isso mesmo Salvar O sangue Já aumentou um pouquinho Mais E o caminho Ainda é por baixo Lá em cima Está o atalho Que é para poder Fazer a ligação Deixa eu fazer ele lá Au Morra É na outra passada Lembrando sempre Não ataque os gnomos Tem uma conquista Que é justamente Você passar por essa área Sem atacar ninguém Aqui Pobre influenciados Então Não causarei Nenhum mal Importante Que aí Aumentou aqui O poder da nossa magia E aí A gente Acertou Voltar rápido Tudo Não Isso Não sei quem São chatos Irmão Deixa eu ver Se eu não É Dá para não errar Os buracos Eu sempre passo Passo tão rápido Que eu esqueço De parar no save Para equipar A inspiração Acho que vai ter Um aqui agora Exatamente Eu vou equipar Porque Tenho 3 slots Agora Cadê o Esse aqui Aumenta um pouquinho A chance de crítica Que eu peguei no jogo Passar Esse aqui Reduz o dano De armadilhas E espinhos Aqui Show Aí se eu Cair no espírito Já não vou Tamar tanto Dano Como estava Tomando Que era muito Punitivo Você só tinha Uma chance Caiu de novo Morria Praticamente Caraca Está correto Olha só Parece que Testou Perdi um bloco Não perdi Dois Foi só Eu equipar Aconteceu Que loucura Ainda estou Envenenado Caramba Me lascou Todo Dá grana Tudo culpa Tua Caramba Posso Lever Acho que Ali foi Precisa Só que Não é Por aqui Vamos lá Meu Yokai Para ver E dava Dava por ali Mesmo Dei Mole Gosto de Armadilha Também Este jogo Subir Calma, né? Caraca, mano. Não posso nem me coçar, mano. Dá tempo nem de se coçar, mano. Hum, mano. Vou ter que usar o Nectar. Essa área aqui é mais cabeluda. Tá. Passagem secreta fechada. Esse aqui é bem fraco ao explosivo, né? Vou botar aqui. Mas cuidado com esse esqueleto aqui. Se ele te acertar, ele tampa a tua visibilidade. Diminui. Qualquer dia vocês vão ver que eu vou levar. Atrair os mocegos para cá, para não bater nos gnomos. Toma, amigo. Canaia. Tem bastante mocego na tela, mano. Para encher o saco. Grana é grana. Caraca, eu pulei para ver se ele ia tacar reto. Aí agora ele me faz isso. Canalha, irmão. Caraca, a magia é difícil de acertar assim, mano. Vamos lá. Venha, moceguinho chato. Toma, mano. Não dá chance nem de reação. Vamos. Acabei gastando a bomba que era para cá. Nós podemos atacar também nas garras. Quando não tem magia, né? Nossa solução é... É essa. Ah, tá aqui que é a área da ilusão, né? Que eu falei naquela hora. Me confundi. É aqui. Vou fazer uma vez tentar, né? Ai, ai. Essa área é maneira. Maneira. Vamos ver se eu vou dar sorte. Tipo um minigamezinho. Tipo Space Warrior. Essa ilusão pode causar um monte de confusão, né? Então nós temos que passar por ela. Segure filme, meu yokai. Ah! As suas mãos são sempre assim geladas? Ainda tem uma brincadeirinha envolvida. Ó, segura o X, né? Tipo Space Warrior. Uh, R-Type, né? Se você é do tempo de vocês, né? R-Type era maneiro. Sobrevive a ilusão, né? A área pra frente, ela é liberada. Senão você vai ter que tentar de novo. Não necessariamente você morre. Apenas sai da ilusão. Cuidado com isso aqui, que se você tomar porrada, você perde, né? As suas bonificações. Ó, tô... Caraca, pegou alguma coisa em mim ali, mano. E aí vai em função do seu sangue, né? Como meu sangue não tá muito bom... O ideal é você fazer isso aqui com mais sangue, né? Mas como eu tô mostrando pra vocês... Então a gente dá a cara aqui, a tapa pra testar. As vezes não dá pra enxergar, né? O item do inimigo no cenário. Ó, já avancei um pouco aqui. Eu não largo o botão. Vai ficar mais rápido. Agora começou a... A colocar tretas. A colocar tretas. Ficar aqui mesmo. Opa! Vamos lá. Tô com três bolinhas pra mim auxiliar. Podia ficar com a tela cheia de bolinha. Esse inimigo é que é perigosíssimo. Também esse aqui. Ó, meu Deus. Morreu. Ainda bem. Porque eu cheguei aqui com três, né? Esse aqui é mais... É mais o inimigo, é? Show! Cheguei no boss, pelo menos. Não tá indo rapidão, mano. É só resistir um pouco. É só resistir. É só isso. Isso. É só resistir. Tem só resistir. Beleza. É só resistir. É. Então... Porra! Aqui é técnicas de Space Warrior E R-Type, né? That was fun Essa foi divertida, né? Mas o que é interessante aqui Quem poderia criar uma poderosa ilusão como essa, né? Poderia ser o rei da montanha É, usando seu poder Ele tinha assustado as próprias pessoas por séculos Brincando com pesadelos para ganhar ainda mais poder Enfim A ilusão não está aqui mais Tá, com tamanho e poder Vem a paranoia, né? Um velho tolo deve Ter pensado Que os velhos caminhos de proteção dos tesouros Foram insuficientes Você é bem-vindo por falar nisso, né? You're welcome, by the way Show de bola Aí chegamos aqui no tesouro do rapaz Eu comprei a chave do tesouro, não comprei É isso Get ready Você precisa Treasury Key Ok Você realmente pensou que a chave do tesouro do rei da montanha Poderia acabar aqui nas mãos de um Simples ragamufo, né? Que foi aquele cara que me vendeu, né? Todos os habitantes aqui do reino aprendem de nascença, né? A arte da mentira, né? Para sobreviver Você deveria ter percebido isso um bom tempo atrás Ou talvez você apenas esqueceu, né? Durante todos esses anos De captura Você se esqueceu como você foi Tratado? Venha, meu yokai Eu te mostrarei algo No caso, ele vai me mostrar a localização, né? Da chave Original, né? Que é aquele cara lá Da caverna Me vendeu uma chave falsa Mas os outros itens que ele me vendeu Eram reais, né? Então, tá perdoado Ok Subindo aqui, incrivelmente Essa parte aqui até me lembrou Toma da Mônica E um resgate Vamos cuidar desses esqueletos Essas caveirinhas Flutuantes Vamos destravar aqui outra passada, né? Que a gente juntava aqui Aqui está a verdadeira chave, né? Treasure key Chegamos a sala do tesouro Chegamos a sala do tesouro Só que nem tudo São flores, né? Precisando Cristal Pommel E pra cá O que temos? Eita Fez o sentido contrário Agora sim Ok Aqui tem uns códigos, né? Eu sei que um daqueles que a gente viu Era infinito, né? Não sei se ele é o primeiro Não faço a mínima ideia Vai ficar pro futuro Mas o primeiro que a gente viu lá Foi infinito, né? Vamos marcar, né? Quem sabe Seja isso Ou dependendo Dando os quatro Certo, né? Depois a gente vai fazendo Uma jogadinha Pra tentar Ver qual é Show, né? Mais um Aqui o jogo Não está entregando A paçoca rápido, irmão Puzzle key Chave do Puzzle É O negócio do cara aqui Está bem Cheio de segredos Só o que a gente pode fazer Pelo momento É isso aí Então vamos embora É, galera Bom, vou ficar por aqui, né? Caramba Deu 52 minutos de vídeo, né? Mas a gameplay foi boa, né? Foi bem produtiva, né? Espero que tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês estão jogando O jogo, né? O que estão achando Lembrando que o jogo Vai ser localizado Pelo português, né? O mais breve possível E assim que estiver localizado Aí se vocês quiserem Eu volto com a gameplay Toda em português, né? Se você está montando Sua máquina game, né? Tem links na descrição Com peça, né? Sem compromisso nenhum Clica lá, confere, né? Se você é novo no canal Não deixe de se inscrever Deixe seu like Se você está aqui até agora E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma